1 xícara de chá de 240 ml de farinha de trigo cheia, 2 colheres de gordura vegetal, 250 ml de temperatura ambiente, 1 ovo separado, 1 colher de sopa de fermento biológico, 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal. Agora a gente vai usar a gema, então vamos aproveitar e colocar o fermento, o açúcar e o sal. Vamos acrescentar a farinha de trigo e a gordura. Vamos acrescentar a água até dar o ponto. Lembre-se de colocar aos poucos a água. A gente usou apenas 200 ml de água, tá? Vou fazer esse procedimento aproximadamente uns 2 minutinhos, salvando. Vocês baixem aproximadamente 1 minuto, a massa fica quase no ponto. Bem elástica. Vamos deixar descansar aproximadamente uns 10 minutos. Nossa massa já descansou. Olha isso. Agora vamos trabalhar com ela. Vamos abrir. Depois que vocês abrem, recortem em 3 pedaços. Vamos colocar para dentro. Depois que vocês abrem, façam um pouco de farinha de trigo ou pouquíssimo. Vamos abrir a massa. Vocês abrem um bom tamanho e façam isso. Vamos trançar. Vamos trançar. E a ponta com a outra. Simplesmente isso. Vocês deixem descansar aproximadamente uns 15 minutos, tá? Vamos usar uma gema e uma colher de creme de leite. Vamos misturar. Vamos pincelar. Vamos pincelar. Vamos pincelar. Procima, vamos colocar o gejeli. Vamos pincelar. Vamos pincelar aproximadamente uns 10, 15 minutos. Olha o resultado, gente. Maravilhoso. E baixo fica assim. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. É uma delícia para vocês tomarem com café. Olha isso. Fica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.